O Buchecha me deu uma moral junto com o Gides, eles me apresentaram pro El Gato, não é isso? Puta, eu não lembro, faz tanto tempo. Caralho, mano, o bagulho que mudou sua vida, mamão. Não, não, sim, sim, mas a entrada mesmo... Eu fui jogando, eu conheci, jogando acho que foi o Gide e o Buchecha, nós estávamos jogando junto, certo? Na internet? Na internet, eu estava fazendo live na Cuba, eles me gancavam. Ah, tinha essa parceria. O Buchecha me gancava direto, o Serol, o Nobru me gancou também. A galera, nós tudo... Nós tudo se ajudava. É. E aí, tipo, raipou uma história que eu jogava com a mina, com a Sulassan. E aí foi a história da Tilápia, quem é da época vai saber da história da Tilápia. Aí esse bagulho vazou aí, pá. Qual que é a história da Tilápia? A história da Tilápia foi o seguinte, mano. Os caras mandavam uns pornôs no Discord que eu e a mina jogavam, jogavam uma galera lá. E aí eu sei que quando o Nobru foi abrir a live dela, gancar ela, ela clicou no Discord. Pô, cara. Aí vazou os negócios aí, o povo público inocente criança achou que era ela. E essa mina, porra, filho, fez mó escarcel, ficou louca, pá. E eu sempre fui da zoeira, eu falava que não era ela, mas eu dava risada, foi um bagulho engraçado. E ela ficou brava comigo, ó, me defende, não sei o quê. Eu, meu, mas eu sei que não foi você, pai, não sei o quê, mas é engraçado. É tão óbvio que não era ela que ficou engraçado, porque não é um bagulho sério que são... E aí ficou essa história da Tilápia e tal, a galera me conheceu, que isso aí viralizou na época e tal. E aí a gente começou a jogar junto. E aí... Quando... Aí eu fiz mó amizade com o Bucheiro, nós jogava muito junto, muito junto. Deu muito certo a nossa... A química. Nós jogava e o bagulho bombava quando nós jogava. Aí a live dele começou a subir, e eu que já tinha desistido de fazer live, tava praticamente desistido, e ele me animou de volta pra fazer live, o Bucheiro, tá ligado? Legal, hein, legal. E aí a gente começou a crescer junto, pá, um ajudando o outro, aí rolou esse bagulho do X1, que foi na época da Fatale, que o bagulho bombou mesmo, de verdade. Que aí tava eu e ele jogando, e aí eu tive essa ideia de chamar a mina pro X1. Na maior resenha nós tava e tiramos o X1, foi o primeiro X1 que rolou. Aí raipou a galera, ficou maluco. Eu ia Fatale, aí tomei um cacete pra Fatale, eu jogava bem, tá ligado? Aham, e a mina te destruiu, amassou. Destruiu. Mas ali era regedite puro. Não era a mina, primeiro que nem era a mina jogando. Ah, era um homem? Era um maluco e ela só falava aqui no microfone. No microfone jogando. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bonitinho. E aí... Mau, mau, caminhões. E aí essa mina foi, deu um pau no GID, no Black 444. Nossa, todos os caras bons, mano. Todo mundo. Tudo, Turzinho, Bach, todo mundo se fodeu. Que isso, mano? Todo mundo, amigão. A pela pá, todo mundo se fodeu com ela. Com ele, no caso. O moleque era um moleque jogando, a mina ali, pum, falando no microfone, né? Investindo no moleque. E o chicote comendo e o cheetizão regedite lá em cima. Era só uma malança. O bagulho era impressionante. Ela dropava o gel aqui, olhava... Arrastava. Rapaz, eu falo... Jogando com o heavy, orando ao mesmo tempo. Reprende, senhor, reprende. Bagulho louco, malandro. Aí, beleza. Aí a mina fez o maior sucesso, pai. E ficou esse conteúdo, né? Será que é? Será que não é? Será que é? Aí o conteúdo, mano, bombou a live do Bochecha, um milhão, fio. Foi o conteúdo. Aí começou esse bagulho de X1. Mano, bombou, graças a Deus. E é um moleque que me ajudou demais. Na hora que ele foi jogar pela Black Dragons, o LBFF, eu fui lá, busquei ele no aeroporto. Ele jogou lá de casa. Cara, isso era da Caninha 1, mano. Eu fui lá com ele, lá no El Gato. O El Gato me conheceu pessoalmente. Aí foi, botei eu na live dele. A galera da live dele gostou de mim. Aí eu fui pra live dele. Eu fui, falei que meu sonho era jogar uma NFA. Fui, eles botaram eu pra jogar NFA. Porra, a gente... Você jogou a NFA? Joguei, ficamos no top 2. Caralho! Ficamos em segundo lugar na NFA, bombamos. Na época, mano, joguei bem pra caralho também. Aí foi, comecei a bombar nas lives. Arrumei contratinho na Nimo.